É, o nosso treino flui muito bem, sacou? Tem ali uma sinergia de treino. Se você me permitir, irmão, mais vezes fazer esses treinos. Você falou que nunca tinha feito com 80, você fez com 100. Vai! 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 12, bora! 13, bora! Tá aqui em terminal, caralho! 3, vai! 4, vai! 5, vai! 6, vai! Dá pra ir! 2, 3, 8! Foi 10? Eu fiz 18, não fiz? Rapaz, rapaz. Tem certeza que foi 10? 3, vai, mais 5. 1, vai! 2, vai! Só sabe essa sensação quem faz. Não, só sabe quem faz. Se não, do resto, só imagina, não vai ter 1% do sentimento que a gente tem. Vai, 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 vai! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 hoje, pai? Duas já. Duas, muito bom. Só proteína, praticamente. Que horas? Uma foi depois do cardio, umas 8 horas, e a outra foi antes de sair, 10 horas, mandei. Ah, tá. Dez ovos, no caso, dez ovos não, né? Foi dez horas sua última refeição? Isso. Dez ovos não, né? Foi sete claras e três gemas. Show. E hoje eu vou puxar o treino do Hércules, ainda tô arquitetando na cabeça, que eu achei que o Cruz queria puxar. Então vim mais com a missão de cumprir ordens, não sabia que ia agora tomar a rédea do treino, mas dá pra fazer bastante coisa, mano. E quando eu puxo, já sabe, né, pai? Show. E assim, modéstia à parte, quem acompanha sabe que as costas é um ponto que é forte, assim, no meu físico. Acho que dá pra puxar bastante coisa, dá pra fazer. Faz, você rode, pai? Tem que mandar nós fazer aí, papito. Opa. Então... Dá pra galera de casa se motivar com vocês dois, mano. Tipo, parece que dois brothers, assim, treinar na missão. Mas hoje o Hércules tá meio... tá meio bolado, irmão. Hoje ele tá pouco papo. Ele chegou, ficou ali com o fonezinho dele, não falou com... Tipo assim... Todo dia eu cheguei assim, tá bom? Não, mas... Tá batendo, adianta. Não, tá batendo, tá batendo. Tá batendo. Eu vi a atualização lá, mano, já deu uma secada boa, tá aí. Sim, irmão. Fica aqui, ó. Guerra, mano. Guerra, guerra. E o quê? Já coloca os cara natural as fotinha lá, ó. Já joga uma facadadinha, papo. Já começa a meter os Darks lá no cara lá. Porra. Entendeu, irmão? Vão do Guerra, rapaz. Só não pode pichar o quarto. É, é, é. Só não picha o quarto. Só não picha o quarto não, que não dá... Fica pai. Não, dá pior, dá pior. Vai dar paralisia do sono. É. Caralho, eu ouvi lá você falando, porra, velho. Com o Hércules. Com o Hércules, né, ó. Todo site integral e Dark nisso. Vixe-maria, meu Deus. Fortalece o Hérculeszinho lá. É isso aí. Acompanhe Back Day Old School. Atualmente, nesse off, eu tô priorizando ali o ganho de expansão, né, de largura. Então, tô fazendo remada, mas tô priorizando ali algumas puxadas, cooldown, puxada supinada. Mas, hoje, eu quero que seja um treino, mano. É aquele treino que a gente gosta de fazer, tá ligado? Então, a gente tá começando aqui pra jogar só um sangue. Aqui, eu nem contaria como um exercício, assim, pra trabalho mesmo. Mas, o próximo a gente já começa a arregaçar. O próximo é espancamento, né? É. Já começa a brincadeira. Bora. Mas já tá começando... Que isso é porque é só pra jogar sangue, né? Imagina se não fosse. Ganha. Um... Tem... Vai bem. Vai. 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 Deixe. Vai. Contraia essa volta, controla. Tá bem. Vamos lá. Quatro... Dez... Dois... Dois... Nove... Dez... Onze... Dois... Dez... Doze... Vai! Boa! Isso! Quinze... Boa! A ideia é mostrar um pouco do meu dia-a-dia Essa é uma variação que eu faço, tá? Vocês vão ver o tronco indo mais para trás O famoso roubo É a forma que eu treino Não é o certo O certo é individual para cada um Por isso fica a critério do Hércules Fazer o padrão do movimento que ele está acostumado Ou se quiser Tentar também dar uma puxada a mais Eu estou aqui Mas... Também não adianta só porque está gravando Eu mostrar uma coisa que não está no meu cotidiano, sacou? Quintena Vai! Vai! Boa! Um! Vai! Seis! Quatro! Vai! Seis! Vai! Seis! Vai! ��te! ожis! Dez! Onze.... Vai! Dois... Isso, garoto. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vem, onze, a boa. Aí. Boa. Vai, 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 dois, vai, três, vai, quatro, vai, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, vai, vai. Vai. Boa. Boa. Caralho, esse aqui ele foi, essa foi de um ronde, viu, bicho. Agora é visto perto, bicho. Vambora. Entra, Elisa, antes de entrar. Vai voado, não. Sem emoção. Vamos. Vamos, garoto. Aí. Vamos. Ei. Ei. Vamos. Sete. Oito. Vamos. Nove. Ei. Dez. Vamos. Onze. Ei. Doze. Bora. Treze. Vamos. Quatorze. A boa. Ei. Aê, mulher. Ah, porra. Perfeito. Você bate agora. quê? Quem? Vamos lá. 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 Vai. Vai. Vai lá em cima. Vai. 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 Quatro. Metade só. Vai. Vai. Duas. Vai. Vai. Eu gosto de começar pela direita, ao contrário dos outros exercícios, porque na academia onde eu treino não tem tantos halteres tão pesados, então eu tava aqui me desafiando, porque agora no off, consequentemente, você vai ganhar mais força, então eu vou primeiro com a direita pra ganhar confiança, depois eu parto pra esquerda, porque eu falo, se eu fiz com a direita, a esquerda tem força, então é um dos únicos exercícios que eu prefiro começar com o braço dominante. Ei, seu, vambora, é oito, puxou, um, é isso, dois, vamos, três, bonito, quatro, vamos, cinco, bora, vamos, seis, vem, sete, a boa, aê garoto, isso aí garoto, você vê, quando a pessoa tá ali no peso, quando acontece esse tipo de coisa, o peso bateu ali no outro halter, mudou um pouquinho o padrão de movimento, se o Hércules não tivesse concentrado, confiante, ou ele pararia, ou ele poderia ter ali um, não é lesão, né, mas poderia ter dado ali uma machucadinha, então, antes de entrar, eu até falei com o Braguinha, o Braguinha tava coitado, calado, eu falei, ó, agora vou me concentrar, porque quando a gente tá com cargas muito grandes, tem que ter responsabilidade, sobe essa porra, ei, muito bom, isso, ei, 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 vamos, perde não, perde não, dois, um, ei, ei, caralho, deu, vai andar assim, ó, só com a esquerda, mas fez nove, caralho? Fez nove? Aham. Porra, velho, a minha cabeça tava dez. Família, agora vamos pros cem quilos, é o que eu falo, é meu dia a dia, eu aproveito muito a minha saúde, sacou, a minha idade, porque é uma parada que eu gosto muito de fazer, são abordagens válidas, né, diversas abordagens de treino, então, por exemplo, não é porque hoje eu tô treinando assim, que semana que vem vou tá pegando 40 fazendo slow, sacou? São propostas diferentes, dias diferentes, nada é por acaso, então, tamo confiantes, tamo com força, vamos puxar esses cem quilos, vamos ver como vai ficar a execução, né? Tem que sair com cem, pelo menos um mínimo, pelo menos seis, pelo menos seis, olha que coisa bonita, bicho, e pra manter o rendimento, tô meu intratreinozinho, hidrax, glutamina, BCA, creatina, tudo no site da Integral, mano, só a qualidade, ó, só o filé, e ó, hidrax de uva, rapaziada, é o puro, vai, boa, vai, uma, vai, duas, boa, perfeita, três, vai, quatro, vai, Última, vai, 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 oito, oito, e aí, caralho, caralho, uuuh, as repetições não caem, é, filho, as repetições não caem, só nós aumentamos o peso, aí vai ler os comentários, olha isso aqui, não chega nos 30, ai, minha coluna, irmão, isso aqui é o que me deixa vivo, só sabe essa sensação quem faz, só sabe quem faz, se não o resto só imagina, não vai ter um por cento do sentimento que a gente tem, vai, uma, vai, duas, vai, três, vai, mais cinco, uma, vai, duas, vai, três, vai, quatro, uma, duas, vai, boa, boa, uuh, não, irmão, tem que pensar o seguinte, lá é consequência do que tu tá fazendo todo dia, exato, então tem que pensar, vai subir no palco, quem que tá fazendo remando com 100kg, quem que tá fazendo as refeições no horário certo, tá ligado, então, você tem que chegar lá, com esse, com essa cabeça de ganha de mim, exato, o resto fica na mão do joelho, é isso, vambora, puxa, isso garoto, dois, vamos, três, isso, quatro, vamos, cinco, e aí, seis, vamos, sete, mais três, vem, um, bora, dois, e aí, caralho, muito bom, moleque, muito bom, muito bom, muito bom, isso aqui é integral, caralho, esquete, vambora, um, isso, dois, vamos, três, bora, quatro, vamos, cinco, três, vamos, 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 três, e aí, caralho, puxa, dois, puxa, dois, puxa, dois, vem, um, três, vai, caralho, foi oito ou foi dez, e aí, e aí, tio, não, foi dez, foi dez, eu fiz oito, não fiz, rapaz, tem certeza que foi dez, foi dez mesmo, dez, vai, 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 uma, duas, vai lá em cima, três, vai, 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 vai vai fez 10 na outra ou foi ontem fez ontem vai 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 3 vai 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 mano eu não gosto de botar expectativa mas você sabe que eu admiro muito teu trabalho e teu shape então eu acho assim você tem total condição de estar lá entre as cabeças lógico a gente nunca sabe quem vai estar e outra finalização mas assim é se você apresentar o seu 100% vai ser difícil de bater exato e é só 6 meses de suporte em imagina daqui a um ano mais de suporte vai estar com outro shape mas o outro trabalho está sendo feito e sem reclamar sem reclamar tem um monte que treinaria aqui comigo você que pediu para estar aqui exato vamos fazer dessa forma vamos fazer de tal jeito o Hércules eu nunca vi ele contestando uma coisa de ninguém a partir do momento que ele aceitou treinar comigo ele está comigo a partir do momento que ele está treinando com o Cruz nunca vi o Hércules reclamar de nada nada exatamente é que nem eu falo eu resumo tudo assim o que mandar nós falamos já que a cara e coroa quem perder pega o de 90 e de 100 quem ganhar o de 70 e 80 os dois mais pesados eu falei mano se eu posso foder que eles foram lá no pinho é é é é é é é não é não é não é não Porra, estranho eu ir pra botar aqui, que ia ser muito mais fácil do que remar. Pior já foi, agora... Pior já foi. Ah, porra, erro. Caralho. Tomar no... Caralho. Vai. Aqui, é, já vai ser, faz um, faz outro, média de 15 a 20. Quero que alongue o máximo, segura um alongando, e aí fecha. Porque assim, a gente fez, começou com exercício de pré-ativação, dois de porrada com muita série, agora lapidar. Então, pega... Alonga mais, alonga mais, deixa aí. Aí. Deixa aí. Isso aí. Alonga mais. Vai, 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 tá aí. Uma. Duas. Deixa um segundo ali alongado. Na última. Solta aqui. Aí. Três. Quatro. Um, dois, três. Sete. Oito. Vamos, nove. O último. Aí. Muito bom. Muito bom. Boa. mais um treininho Big, mais um treininho família, treino não finalizado, treino de costas, vai apertando eu já competi, então assim, eu sei o que o Hercules está passando pela primeira competição dele, sei que vai ficar cada vez mais difícil principalmente de manter o rendimento do treino as vezes a gente chega, está cansado, só quer fazer refeição, está com fome então eu quero fazer mais treinos com ele, estar mais presente na preparação dele, porque vocês viram que o nosso treino flui muito bem, sacou? Tem ali uma sinergia de treino então, se você me permitir, irmão, mais vezes fazer esses treinos, cada um numa proposta diferente hoje foi uma proposta de bastante carga, você falou que nunca tinha feito com 80, você fez com 100, o máximo que tinha sido, tinha sido 70kg então o próximo treino de costas, a gente faz ali algo mais conjugado depois faz um técnico, o importante é ir brincando com todas as variáveis possíveis do treino, então você viu que hoje a gente fez ali puxada 15 repetições mas foi mais porrada, 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 na próxima a gente vai vendo e, que achou? dão um toquezinho para aquela ajuda nos treinos aí tem a pressão também, não só da falta de começar a baixar comida e fica o Momura mas também tem a pressão do público acreditando também que é uma responsabilidade da porra porque não é só você não sei quantas pessoas estão assistindo mas, mano, milhares de pessoas estão torcendo por você sacou, estão acreditando em você eu estou acreditando em você, é magrão então, família, se vocês gostaram do vídeo não esqueça de deixar o like comenta a tropa do bebezinho aí embaixo quem veio por mim segundo back day, né? tem que ter um dia de treinozinho de perna que é para nós ficar como, né? apático treino todo só que aí quem tem que puxar é o cruz é verdade treino de perna já não dá mais para um ficar dando toque no outro, né, mano? é isso a perna tem que vir só os vinhos para executar é, igual soldado mas a galera tem que dizer se apoia aí nesse treinozinho de perna aí exatamente por isso puxa no treino, bicho maria é isso, família não esqueça de deixar o like se inscrever, ativar o sininho muito obrigado por todo mundo que assistiu é nóis